Chocinha, oi amor. Diz uma coisa, que negócio é esse das crianças tá inspecionando o quarto de namorado e inspecionando o quarto não sei de quem? Eu achei estranho esse negócio, né? Ficar invadindo todas as cidades dos outros. Ah, inspecionando pra procurar coisa? Não, mas se elas tão inspecionando o quarto dos namorados, se elas se acham no direito de fazer isso, a gente tem todo o direito de inspecionar o delas também, né? Inspecionar o delas? Mas a gente acha alguma coisa assim, tipo, ilícito. Ilícito? Será? Vamos lá procurar. Viu? Hã? Tem certeza. Pede para o Francesco. Francesco? Ele quer. O que você acha? Ele quer. Francesco, vamos lá, vamos ver o que as irmãs estão fazendo. Você não está escondendo nada também? Hã? Fala para mim. Não está não? Tá bom, vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha. E o que que tem nesse quarto? É porque faz tempo que eu não dou uma olhadinha no quarto delas. Acho que pode ter alguma coisa esquisita. Acho que é da hora. Vamos lá, né? É, né? Bora. Vamos primeiro no quarto da Nicola. Ó. Quieto que ela está ali. Deixa eu fechar aqui. Viu? Nós vamos procurar onde? Tudo. Hã? Tudo. Tudo. Tudo, mano? Vai esconder as coisas. Tem medo de ficar olhando as coisas dela. Não tem medo, nada. Isso é a coisa dela, você tem a obrigação de fazer isso. Obrigação para a Tia, você não fala alguma coisa. Lógico. Vou começar só fazendo uma frijada. Ixi, tem a gravida que está quebrada, ó. Tem que tomar ela. Não tem nada aí? Não, não. Poxa, mas esse aqui acho que é meu. O que? Esse aqui acho que é meu. É meu conjunto ali. Tá fazendo meu conjunto aqui. Tá fazendo meu conjunto aqui. Tio? E olha aqui. Acho que tem mais coisa em mim aqui. Acho que é meu também. Ah, mas a roupa ainda é roupa, né? Roupa ainda é roupa. Roupa ainda é roupa. Não tem tanto problema. Roupa. 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 Ixi, tem um monte de caixa aqui, irmã. Caixa? Um monte de caixa aqui. As caixas não, porque elas colecionam as caixas delas. Pra que colecionam isso aqui? Eu não sei. Pra lembrar das coisas, né? Opa, roupa. Acho que não tem nada aqui, paciente. Mê, mais um. Meu Deus, vocês estão pegando todas as minhas roupas lá. Que que tá fazendo meu vestido aqui? Por que que ela bota aí, será? Nem serve pra elas. Nem serve. Ela tem um manique. Eu sou uma delas. Deve ter mais coisas. Dá uma olhadinha na gaveta. Gaveta, gaveta. E essa elas tem bastante calçada. Chinelos. Gavetas. Gavetas. O que é seu? Não. Deixa eu ver. O que que é isso? É de homem isso? Deve ser do Alan? Parece. Poxa, mas pra que que tá fazendo um bermudo de homem no quarto dela? Ai, tá tudo bem. Relaxa, né? Como assim relaxa? Tá guardando a gaveta? Já junto esses dias. Às vezes ela largou ele na mala. Esqueceu. Vou deixar aqui pra ela poder devolver pra ele. Não é isso? Sei não, hein? Não tem nada. Menos mal, né? Graças a Deus, não tem nada. Vamos ao quarto da Emanuele. Porque a Emanuele é mais erguinha. Vamos lá. Emanuele? É. Bora lá então. Vai quietinha. Vai quietinha. Vai quietinha. Deixa eu ver aqui. Tente fechar a porta. boneca? uns bichinhos lá dentro acho que é só meio criança eu acho agora o bichinho é o terrário dela terrário? acho que é assim que eu falo é uma coisinha de menininha, muito fofinha um pequenininho um quadrinho uma bolsa, é muito importante pode olhar na bolsa? pode, eu só vou olhar posso olhar em qualquer lugar uma bolsa é muito importante olha que graça só lindinho é um quadrinho é um quadrinho é um quadrinho, né? é um quadrinho tem nada, tudo tranquilo olha que arrumadinho tudo tranquilo não tem nada vamos embora não tem nada só tem as coisas dela mesmo é, só as coisas dela mesmo essas são minhas inspecionando o quarto dela aqui olha lá gente, olha tudo bonitinho nossa, que chique, né? muito chique muito arrumadinho, né? tudo arrumadinho, né? as calçadas tudo arrumadinho, né? olha isso aqui, Josiane olha aqui isso aqui é um cigarro o que que é isso aqui? cigarro? elas tão fumando? não sei, acho que não, né? como não, Josiane? tá ganhando alguém? não elas tão fumando sim será, amor? lógico que tão acho que não não deve sim não, eu vou fazer elas comer isso aqui não, o que que é isso aqui? palhaçada eu vou lá falar com elas como não? amor você tá defendendo elas agora? eu comprei você comprou um cigarro? foi pra que que você comprou isso aí, mulher? é, porque você ficasse com vontade de fumar e aí eu fumar mas você viu? eu fui forte, eu nem abri tá fechadinho viu? e se eu tô sozinha aqui eu acho isso daí eu penso que é elas ué, mas daí você ia perguntar aí eu ia falar pra você é meu, não é delas você tá doida, mulher vai guardar isso em outro lugar porcaria isso aí não me atreve em abrir isso daí esqueceu que eu me mando? mulheres vai calma, amor vou dar mais uma procuradinha não quero mais ver mais nada bora, bora espera olha o que aí, cara? não, não o que que é isso aí? o que que é isso aqui? uma cueca uma zorba? que nojo de que que tem uma zorba dentro do quarto dela? não é sua que minha? tá maluca? eu tinha a zorba aqui essa zorba nunca foi minha essa cueca aqui não é sua? não tem certeza? absoluta como que tem uma zorba aqui dentro do quarto dela? meu amor às vezes é do Cassiano Cassiano? o que que ele por que que ele tirou a zorba dele aqui dentro do quarto? ué amor às vezes não tirou dentro do quarto às vezes ele foi na piscina esqueceu a zorba aí que piscina rapaz? o negócio tá guardado aqui ele tirou a zorba aqui dentro tem uns primos que vem com uma banho de piscina que mano é primo rapaz? você tá doido isso aqui é uma zorba olha aí ó eu sei que é uma zorba ué? vai fazer o que? fazer o que? vou falar com ela e ela vai ter que se explicar de onde que vem isso aqui vamos falar com ela legal oi Manoel o que que é isso aqui? olha aí ai que nojo que nojo? tenho certeza que tá borrada o que que isso tá fazendo guardado na tua cabeça? é aquele peido uma cueca? não é lógico que é uma cueca uma calcinha que não é né o que que é isso aqui? você tá fumando? é meu a sua mãe cara guardando coisa aí escondendo coisa eu não quero saber peraí fote não é que só tinha esse o dia que ficou eu não quero saber isso daí eu quero saber a explicação dessa disso aí ó disso aqui ó é que tipo assim eu tenho uma explicação teve um dia lembra que o Cassiano dormiu aqui? ah daí ele dormiu dormiu? não dormiu aqui em casa lá em cima aí ele tomou banho daí ele esqueceu a cueca dele ah ele foi embora sem cueca é isso? não sei ele tava lá em cima daí ele falou ah esqueci minha cueca aí ah você guardou aqui dentro e me envolveu pra ele? guardei a cueca do meu não tô entendendo esse negócio Maria Emanoel eu também não tô entendendo esse negócio Maria Emanoel na verdade assim sabe o que que eu queria ter e ver? o que que vocês dois estão fazendo no quarto? pois é essa cueca tava dentro do meu armário o que que vocês estavam mexendo? e esse cigarro tava onde? tava ali também que bonito vocês dois gente tá inspecionando é velho o que que vocês estão fazendo inspecionando o quarto de todo mundo também a gente vai fazer 18 anos e tem pai e mãe deixando as minhas coisas é óbvio que vocês vão fazer 18 anos mas vocês ainda são minhas filhas na minha casa e minhas reis minhas leis minhas letras vocês dois vêm vocês dois vêm se você tem o direito de inspecionar o quarto dos namorados vamos sair do meu quarto né seus enxergue principalmente meu pai deixa aqui a mãe de corda vai e tira esse cigarro daqui presta atenção e ó e ó eu vou vir de novo vai 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 olha olha o tamanho dessa cueca sai daqui tchau tchau tchau